Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão aí de GTA Online aqui pro canal, né, mano? Vou estar trazendo bastante videozinho aqui. E hoje, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês estarem ganhando aí, como vocês estarem pegando o traje da fronteira, que é o traje do pirata, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui em fevereiro, tá? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2024, tá? Amanhã sendo que eu tô aqui, ó, na data de hoje, galera, talvez você esteja assistindo esse vídeo hoje, tá? O baú do naufrágio, tá? Como que você vai pegar? Deixa eu explicar primeiro como que você pega o citrage, tá? É necessário que você colete pelo menos sete baús. Pelo menos não, você tem que coletar sete baús do naufrágio. Esses baús do naufrágio, eles estão espalhados aqui pelo mapa, tá? Normalmente pelas costas, assim, ó, pela praia, né? Tá? Então, todos os dias eu trago as localizações desses baús. Lá você vai encontrar os vídeos de localização todo dia. Até antes de meio-dia, mais ou menos, eu trago a localização, beleza? Tá entendendo até aqui? Então, você vai precisar coletar sete baús. Quando você coleta esses baús, galera, eu vou lá pro baú daqui e lá a gente começa a conversar. Eu tô aqui em Los Angeles, aqui em Paleto, tá? Aqui é o Paleto Bay. Mais precisamente, eu tô aqui nessa oficina, porque o baú de hoje está aqui perto. Tá, então na data de hoje ele vai estar aqui, nessa praiazinha aqui, ó, que normalmente tem evento de corrida ali, de moto, né? Ele vai estar bem ali naquela pedra ali na frente. Vou lá coletar ele e vocês vão ver o traje, qual que é o traje, tá? Então, vamos chegar aqui, ó. Pula aqui, ó. Tá aqui ele aqui, ó. Esse aqui é o baú, tá? Às vezes ele vem na praia, assim, que nem tá agora. E às vezes ele também pode vir submerso, assim, dentro um pouquinho da água e tal, mas não muito dentro da água. Coletando sete baús, vamos lá coletar o primeiro, o último, ó lá, o sete, sete, roupa desbloqueada, traje da fronteira. A gente ganha 25 mil dólares, mano, toda vez que você coleta um baú desse. Agora, daqui pra frente, eu não vou mais desbloquear o traje, já desbloqueei, né? Mas toda vez que eu coletar, eu vou ganhar 25 mil dólares, mano. É bom, pra quem tá começando, mano, essa graninha é muito boa, né? 25 contas, assim, sem fazer nada. Você vem aqui, coleta 25 mil e ganha mais de 2.500 de RP. Agora eu vou lá na loja de roupa, tá? Você vai numa loja de roupa qualquer. Ou você pode ir no seu apartamento, se tiver guarda-roupa lá. Ou nas lojas que tenha guarda-roupa, tá? Eu não sei bem ao certo o nome das lojas que tem guarda-roupa, mas aqui perto tem uma, tá? Então eu já vou ali, aqui perto de paleta, que tem uma já. Essas lojas, essa é uma desconto story, né? As desconto story e as bin, acho que elas têm, ó. Essas lojas de desconto, ó. Tem aqui o guarda-roupa. Você entra aqui, ó. Do lado do balcão aqui. Você vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá? E aí você vai já no seu guarda-roupa. Ou seja, aqui ou no guarda-roupa do seu apartamento. Abre aqui. E você vai procurar ele aqui, tá? Ele vai tá aqui nos trajes especiais. Tá? Eu já peguei esse fura impotente. Peguei o peixe grande. E agora o traje da fronteira, que é isso aqui. Esse é o traje da fronteira, tá? Que você vai tá coletando aí após 7 baús, mano. Então é muito simples você pegar ele. Basta que você colete aí 7 baús, né? Como eu falei, todos os dias você vem e coleta. E aí você desbloqueia esse traje. Tá? Olha aí. Eu vou sair aqui fora pra mostrar legalzinho aqui o traje. É um traje bonito, tá? Eu achei legal ele. Dá de combinar com algumas máscaras. Depois você pode combinar uma máscara, tá? Então, é isso. Vamos ver aqui se dá de colocar uma máscara aqui rapidinho. Só pra mostrar pra você. Ah, aqui não tem máscara, cara. Mas eu já tenho umas máscaras salvas. Vamos aqui no guarda-roupa que vai dar de colocar a máscara aqui pelo guarda-roupa. Mas que eu já tenho salvo aqui. Deixa eu ver se dá de colocar a máscara aqui, ó. Pega aqui do cassino. Não deu. Não dá. Não dá. É, galera. Eu acho que essas máscaras aqui nenhuma vai entrar, hein, galera. É, todas elas bugam, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, galera, ensinando aqui como você colocar qualquer máscara nesse traje aqui, beleza? Então, é só você se inscrever aí e ativar a notificação pra você não perder o vídeo. Fechou? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês aí, ó. Deixa aquele like nervoso aí pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Valeu. Tchau.